O meu nome é João Pedro de Almeida Barreto, sou professor auxiliar no Departamento de Engenharia Electrotécnica da Faculdade de Ciências e Tecnologia, trabalho numa coisa que se chama visão por computador, cuja ideia é basicamente fazer os computadores perceberem imagens, de uma forma inteligente, tal como nós percebemos. Relativamente, não vou falar de visão por computador, aquilo que me sugeriram era fazer escolha de livros e como sou abusador em vez de escolher um livro, vou escolher dois. O primeiro livro que vou escolher, que vou apresentar, é um clássico da literatura portuguesa, Os Maias, do Eça de Queiroz, que inclusivamente parece que o Eça de Queiroz foi aluno da Universidade de Coimbra, portanto é de um antigo aluno, que eu não sei se pertencerá à rede nesta altura. Portanto, escolhi Os Maias pelo seguinte, para já, porque acho que é um livro injustiçado, como é de leitura obrigatória no décimo primeiro ano, ou costumava ser, há muita gente que lhe tem uma certa aversão. Acho que é efetivamente um livro muito bom, genericamente eu gosto de toda a obra do Eça de Queiroz, acho que ele tem um fantástico sentido de amor e, sobretudo, mais do que muitas vezes os enredos que ele faz, aquilo que é mais fascinante não é essa, é a construção das personagens. Portanto, Os Maias é uma história de incesto, em que o personagem principal, inadvertidamente, acaba por se apaixonar pela irmã do qual foi separada há muito tempo. Parece assim um bocadinho um enredo de uma telenovela da Globo, mas quem teve a ideia original foi o Eça. Mas, mais importante do que isso, é a forma como os personagens são todos descritos. Acho que o Eça é um dos experimentos máximos do realismo em Portugal e é engraçado porque, mesmo tendo escrito isso há 100 anos atrás, quando nós lemos o Eça, a maior parte dos personagens dele, nós temos sempre a sensação de conhecermos alguém parecido. Caracteriza-nos muito bem como povo e é isso que eu gosto, não é essa, nas nossas forças e nas virtudes e acho que é um autor sempre atual. Do segundo livro, como estou na escolha dos livros, estou a defender aquilo que eu acho que são os injustiçados, mas vou falar mais do que num livro de um género que eu gosto muito e que me acompanhou toda a vida, que é a Banda Desenhada. Normalmente, a Banda Desenhada é associada a algumas pessoas como sendo um género menor de literatura. Eu lembro-me, quando era miúdo, que havia muitos pais de amigos meus que achavam que eles não deviam ler Banda Desenhada, que deviam logo começar pelos grandes clássicos, pelo Eça, pelos Lutinis, coisas do género. Inclusive, a minha professora primária reprovava fortemente o facto de que os meus pais me deixaram ler Banda Desenhada. E a Banda Desenhada tem assim um grande espectro, que pode ir desde aquilo que os americanos chamam de comic books, que nós chamamos de chupaquinhas, que são um género mais para miúdos, mas que é uma excelente introdução à leitura, e pode ir para coisas como isto, que são romances gráficos. Em particular, há dois que eu gosto muito. Um deles é este, há um outro que é o Mouse, que eu não tenho aqui porque me emprestei. Mas, pronto, o Mouse fala-se sobre o Holocausto da Segunda Grande Guerra Mundial, e é fantástico a forma como representam os personagens, porque o desenho ajuda muito à história. No caso do Mouse, tem uma coisa que eu acho fascinante, que é que as várias nacionalidades são representadas por animais, durante todo o tempo que dá um certo brilho. E este aqui é o Presópolis, da Margen Sartrapi. E eu li-o recentemente. É sobre a história do Irão, a história recente do Irão. Podem ver aqui os primeiros. Tem um lado gráfico. E ajudou muito a compreender um bocadinho melhor aquilo que se passa no Irão hoje em dia. Sendo uma nação tão antiga, de vez em quando é um bocadinho surpreendente, como tem um regime, vá lá, no mínimo extremista, ao extremo. E isto permite perceber um bocadinho porquê. Portanto, é um exemplo de como a banda desenhada é definitivamente cultura. Bem, do que é que eu acho, então, da rede dos Antigos Estudantes? Eu acho que é uma excelente ideia. Eu fiz o meu pós-duturamento nos Estados Unidos. E isto é prática absolutamente standard estabelecida nos Estados Unidos, nas grandes universidades. Estas redes dos Antigos Estudantes funcionam, nomeadamente, como quase uma espécie de log. Eles encontram-se, fazem negócios entre eles. Portanto, há o lado social, o lado de recordar e há o lado de entreajuda. E achei ótimo que a Universidade de Coimbra, que, de certa forma, isto não é uma prática tão europeia, a Universidade de Coimbra que, dos seus 700 anos de história, tenha feito, de certa forma, esta atualização e adaptação aos tempos modernos. Acho que é uma ideia para acarinhar e para levar em frente e que prova que, apesar dos 700 anos de história, que, como todas as instituições, têm coisas boas e têm coisas más, é uma instituição viva que olha para a frente. E aí E aí E aí E aí E aí